Música Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso terceiro dia da novena em honra à Santa Rita de Cássia. Eu sou a professora Milene, da família Sagrada Fassi. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é aquele momento para você colocar as intenções do seu coração para esta novena. Oração de Santa Rita de Cássia Ó poderosa e gloriosa Santa Rita de Cássia Eis a vossos pés uma alma desamparada Que, necessitando de auxílio, a vós recorre Com a doce esperança de ser atendida por vós Que tem o título de Santa dos Casos Impossíveis e Desesperados Ó cara santa, interessai-vos pela minha causa Intercedei junto a Deus para que me conceda a graça De que tanto necessito Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés Sem ser atendido Se houver em mim algum obstáculo Que impeça de alcançar a graça Que imploro Auxiliai-me para que o afaste Envolvei o meu pedido Em vossos preciosos méritos E apresentai-o a vosso celeste esposo Jesus Em união com a vossa prece Ó Santa Rita Santa Rita Eu ponho em vós toda a minha confiança Por vosso intermédio Espero tranquilamente a graça que vos peço Santa Rita Advogada dos Impossíveis Rogai por nós Santa Rita Fiel ao Esposo Ó admirável Santa Rita de Cássia Mesmo em meio aos mais duros sofrimentos Que passastes em teu matrimônio Não desanimaste E oraste incessantemente Pela conversão do teu esposo Ensina aos casais de hoje Teu jeito singelo de ser Fiel na alegria ou na tristeza Na saúde ou na doença No amor No respeito e na fidelidade Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oração final Deus Pai de bondade Vós nos dais o exemplo dos santos Para que imitando-os na terra Possamos chegar um dia Às alegrias do céu Dai-me vos peço Por intercessão de Santa Rita de Cássia Padroeira dos casos desesperados e impossíveis Que tanto vos amou nesta vida As graças que tão ardentemente vos suplico Muito bem Mais um dia juntos Eu espero vocês amanhã Para o nosso quarto dia da novena Em honra a Santa Rita de Cássia Nós estivemos reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Até amanhã Que Deus lhes abençoe Amém